Olá pessoal 100% Motor Hoje nós estamos com o Jaguar aqui no Dina Work junto com o Fábio E esse veículo está apresentando uma deficiência de aceleração na faixa de 2000 a 2400 giro Então conforme vocês vão ver aí na curva de potência mostrando uma depressãozinha E também nós vamos mostrar o desempenho do AutoPlace como é que ele trabalha Então inicialmente o que nós estamos fazendo? Pegamos aí vocês vão ver a imagem, pegamos uma lata de AutoClean Spray E colocamos via cor borboleta Onde a intenção seria limpar o assento da válvula, equalizar o cilindro Para tentar tirar essa pequena falha Em seguida nós estamos colocando aí dois frascos só de LL50 Só para ver como é que ele comporta a nível de tefrão E vamos puxar agora o dinamômetro Então vocês vão ver aí as imagens do dinamômetro puxando esse material E você vê logo em seguida na primeira puxada já praticamente aquela deficiência já sumiu Então vocês vêem, por exemplo, logo no início do teste, já aplicando o material Você já vê aquela deficiência, aquela curva rebaixada Praticamente ele já endireitou Então mostrando a eliminação da falha nessa rotação de 2000 a 2400 giro aproximadamente Em seguida eu fizemos a primeira puxada com o tefrão E já foi aí ganhando alguma potência adicional Inicialmente nós já pegamos a potência anterior Que vocês vão ver como é que ele está Estava com 35, 33 de torque Com 144 HP de máxima E com a aplicação do tefrão Já ele purou, caso foi para 147, 34% Então nós estamos falando em torno de 4 cavalos a mais 3 a 4 cavalos a mais Então o fato é, se você tiver tefrão sempre presente no motor Você tem estanquedade da câmara de combustão E com isso você ganha potência, ganha rendimento E o carro fica muito mais potente A reação é muito mais rápida E vocês veem realmente o desempenho do PTFE no motor Tudo isso medido aqui no Dino Work Junto com o Fábio fazendo esse tipo de medição E aí Obrigado.